Tentei te dar todo o meu coração, mas não deu Seu suazinho na vacilação, mas tá suave vida Eu tô suave, vou seguindo a vida Colocando em todas as mãos de raque, joga o popô gigante Peitinho pequenininho com sorriso em conta de arte E cê vai voltar, mas não vai mais ser como antes Como antes, eu vou colocar em todas as mãos de raque, joga o popô gigante Peitinho pequenininho com sorriso em conta de arte E cê vai voltar, mas não vai mais ser como antes Como antes Se quer aventura, com os de postura Que freia viatura, revolve na cintura Ninguém segura, atura ou surta A gata na garupa de chatinho, entre na bunda Elegante, nóis tá no baile com a cintura ignorante De meia, 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 parafal e os traçante Essa maluca rebolando no meu funk Tá no meu funk, elegante Nóis tá no baile com a cintura ignorante De meia, 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 parafal e os traçante Essa maluca rebolando no meu funk, tá no meu funk Como eu esqueço que você fez Tenho uma saudade apertando aqui O final foi triste da última vez Disse que não dava pra ficar assim Mas, não vou me apegar como eu era antes Agora eu sou bandido, virei traficante Não tenho fiel, agora é só amante É muita bandida no rasante Mas, não vou me apegar como eu era antes Agora eu sou bandido, virei traficante Não tenho fiel, agora é só amante É muita bandida no rasante Mas, não vou me apegar como eu era antes Agora eu sou bandido, virei traficante Não tenho fiel, agora é só amante É muita bandida no rasante Vambora! Vambora! Vambora!